Vou botar pra gravar. Mas eu queria conversar com vocês antes sobre a organização da matéria. O que eu vou fazer? Semana passada, eu só dei física 1. Eu comecei com um jovem, eu acho melhor assim. Uma semana eu dou física 1, a outra semana eu dou física 2. Porque assim, vocês que estão sentados, é uma dinâmica. Quem está aqui, você já está naquele embalo, naquela linha de raciocínio, de repente você tem que quebrar e dar outra matéria em dois tempos. Isso aí, o que pareça, quebra o ritmo. Eu acho melhor assim. Alguém pode reclamar e pensar assim, poxa, mas eu vou ficar 15 dias sem ver física 1 e depois 15 dias sem ver física 2. Eu não sei como é que vocês estudam, mas uma coisa que eu aprendi, eu queria que vocês seguissem o conselho meu. Porque afinal, eu estudo 14 horas todo dia desde que eu entrei na faculdade. Eu já entrei nesse costume. E eu aprendi que, às vezes é bom, às vezes não, é bom que você esqueça a matéria. Porque isso aí, na verdade, é como se fosse assim, eu dou a matéria, a nossa matéria, ela fica assim, no ar. E é bom que você esqueça por dois motivos. É como se fosse uma coelha. À medida que ela vai descendo, você vai descobrindo o que você não aprendeu de fato, o que você esqueceu, e você vai descobrir o que você lembrou e fixou mesmo, entende? É bom o esquecimento, porque se você ficar estudando a mesma coisa todo dia, você só vai estar ativando a memória curta. Entende? E a gente tem uma memória longa, que precisa ser trabalhada também. Memória curta é o que a gente faz na época de colégio. Estudamos diante da prova, vir à noite. Mas assim, se você quer se trabalhar com o que você quer daqui a meses, você tem que começar a trabalhar a memória longa. E aí, eu acho legal fazer isso, esquecer. Durante 15 dias, você não vê a matéria e vê se tem que ver outra. E aí, por exemplo, vocês devem achar assim, pô, professor, eu estou aqui ralando desde 10 horas, o professor faz nada. Mas, tipo assim, eu estou estudando para o concurso público, professor do Estado. Todo dia, eu tenho que estudar psicologia, pedagogia e português. E redação, né? Eu deixo para eu estudar redação domingo, que é mais light. Entendeu? Uma coisa que eu te falo também é nisso. De segunda a sexta, você tem que meio que entrar naquele modo, estou no trabalho. Não entra no modo de descanso. Entendeu? E sábado e domingo você entra no modo de trabalho. Sábado e domingo você entra no modo de descanso. Entendeu? Mas não deixe de estudar aquilo que você acha legal no sábado e domingo. Eu acho mais fácil. Entendeu? Tem algumas sedes, por exemplo, eu deixava para estudar topologia, que eu também faço doutorado em física. Eu deixava para estudar, por exemplo, quando eu estou na época de estudo, eu estudava dois dias por dia. Então, eu deixava, eu fazia assim, eu estudava topologia, que é um assunto difícil para caraca no dia de manhã. Eu estava com a cabeça fresca. E deixava para estudar física básica, que é passinho, caminho, de noite. Entendeu? Não sobrecarrega sua mente com dois assuntos difíceis no mesmo dia. E eu acho que assim, menos é mais. A melhor rotina que você pode fazer, que eu saiba, é isso assim. Tenta ler duas matérias por dia. Se der tempo, lógico, vocês estão aqui o dia inteiro. Mas, uma matéria por dia, pelo menos. E, sei lá, eu não desespero, mas o que eu faço? Estuda uma matéria que você não sabe e vai na sorte, senão tem que você sabe. Pode falar. Oi? É, outra. O que está com o meu cachorro, esse daqui, é o de professor. O outro não te chama porque é o pessoal. É. 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 É, tem uma fofinha. É. Então, gente, antes de começar a aula em si, eu queria contar um pouquinho de história com vocês. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo. Não uma linha do tempo, pois é uma corona que eu acho que é mais fácil para ver. Eu vou comentar algumas coisas. O que acontece? A gente vai falar sobre eletrização. Mas, quando falar de eletrização, a gente tem que entender a origem de tudo que é a ideia de átomo. Só para você ter uma noção, a gente não acreditava-se que átomos existissem no século passado. Basicamente, eu acho que quem realmente comprovou que átomo existe foi o Einstein, na tese de doutorado dele. Isso ninguém fala, né? Essas coisas ninguém fala. Acho que Einstein é só relatividade. Entende? Mas, assim, a primeira evidência que realmente existia átomos foi na tese de doutorado dele. Ele fez umas cantinhas e provou um fenômeno que existia. Mas, olha só. A ideia de átomo... Isso aqui é meio batido, está quase a ver com química. Mas, a primeira ideia veio com os filósofos dedos, o Léos e seu discípulo, Demócrata. Isso era uma antiguidade, 450 anos antes de bicho. Ou seja, acho que vou botar a ideia de átomo. Essa ideia... Bom, se vocês fossem meus alunos da Bifensivo, em vez de fazer aquela dinâmica que eu fiz com vocês, é para conhecer vocês, saber... Isso é uma coisa que a gente chama de avaliação diagnóstica. Eu preciso saber o quanto difícil vocês sabem. Com aquela avaliação, eu já descobri como é que é vocês. O que é que pareça. A gente aprende isso em ciência turma. Lá, na outra turma, eu já fiz um outro tipo de dinâmica. E eu conto, basicamente, a história da ciência. Basicamente, o que eu tentei para lá, com a turma, é que toda a Idade Moderna, ela se baseou em ciência. E tudo aquilo que a gente acha que é importante na Idade Média, na Idade Ativa, vem exatamente desse pensamento de ciência. Os principais pensadores são aqueles que vão estar colaborando com o que a gente sabe hoje. Porque a história é contada pelos vencedores. É sempre assim. Então, por exemplo, a gente vai dar importância à ideia do Demócrito sobre o átomo. Por quê? O principal pensador da modernidade é o René Descartes. O René Descartes, qual a ideia dele? Ele acreditava que, se você quer resolver um problema, você tem que resolver esse problema em partes. Quer esse problema em partes? Resolve um desses problemas. E, dentro desse pensamento, o Demócrito pensou, se eu pego um pedaço de queijo, vou fatiando, aí pego uma fatia, corto ela ao meio, pego essa metade, corto de novo e vou cortando, 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 ele acreditava que chegava num momento que não tinha mais como você dividir. A ideia de ponto vem dessa filosofia também. Entende? Então, a ideia do átomo, na verdade, ela é muito parecida com a ideia de ponto matemática. A ideia de Pônico também é da Antiguidade, eu diria Euclides. Tá bom? Tanta coisa, gente. A própria noção psicológica do eu é essa ideia. A ideia de Stelman. Entende? Você buscar um... Como é que é? Um constituinte menor possível da vida. Entende? A ideia de molécula, enfim. Tem várias coisas que tem essa filosofia que a gente não sabe. A gente tá passando direto. Agora eu vou contar, eu vou dar um pulo enorme, um salto enorme nas ideias. A gente vai chegar aqui, eu não vou botar a data, mas eu vou botar o nome das pessoas. Nesse cara aqui... Pô, esse azul não tá legal, preferiu o preto. Acho que o preto não aparece mais não. Você pode pedir uma caneta preta ou azul, por favor? Eu vou começar a escrever em vermelho, já que esses caras são importantes. Eu vou começar aqui a falar um monte de nome e suas invenções. Só que o Sr. Farley... O Sr. Farley e o Sr. Maxwell, dois ingleses, foram os pais do que a gente sabe sobre eletricidade e magnetismo. A época deles é anterior, é um pouco adiante, a época de 1790. A pessoa mais conhecida em 1990 era o americano Benjamin. Benjamin? 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 As pessoas ficam falando que Benjamin Kahn é... Oi, obrigado. O seu nome é? Tuânica. Ah, Tuânica. As pessoas ficam falando que Benjamin Kahn é o imenso da eletricidade. Não, o que acontece? A eletricidade já era algo conhecido da humanidade nessa época aqui. Só que ninguém conseguia controlá-la. O primeiro cara que começou a controlá-la, a entendê-la, é o Farid. O Farid tem uma história muito legal. Ele era tipo um funcionário de Sherps, sabia fazer livros e gostava muito de experiência. O cara simplesmente fez livros e livros só falando de experiência. Não sabia nada de matemática avançada. Ele é considerado o maior experimental de todos os tempos. E eu estou fãs dele. Qual o papel do Marx? O papel do Marx, o ano em seguida, depois que o Farid morre, foi pegar tudo que o Farid fez e transformar em matemática. Basicamente. Transformar tudo que ele sabia de experiências em matemática. E eu estou contando isso porque eu tenho que vocês perceberem o seguinte. Eu não sou muito bom de história em data, mas, por exemplo, eu acho que iluminismo é mais ou menos essa época, não é? Eu estou errado. Mas, mas o iluminismo é logo depois da Revolução Francesa. Estou errado? Está aproximado. Percebe? Exatamente na época do iluminismo que a gente vai falar de eletricidade. E falar de eletricidade, o que é? Falar de luz. Entende? Como é que as coisas motivam as pessoas? E eu queria falar exatamente isso. Tudo que a gente aprende de história... O tempo que o seu de história não fala, mas foi movimentado pelas imensões da ciência. Tudo que foi empurrado. Ah, professor, eu tenho capitalismo. Ora, para eu criar o capitalismo, primeiro eu tenho que inventar a moeda. Tenho que inventar a própria moeda, concorda? Como é que eu vou vender em elétrico com duas moedinhas se eu não vender a moeda antes? Você vê como é que as coisas funcionam? É uma ciência que empurra as coisas? Aí, olha só. Dando um salto um pouquinho de uns 100 anos, a gente começa agora com a descoberta do próton. Isso é... Vou botar aqui... 1886... O que você tem? Ele descobre o próton. Eu vou entrar em detalhes como ele descobriu. Basicamente, ele pegou um gás de hidrogênio, botou em uma câmara semelhante a essa aqui. Conseguiu fazer uma diferença de potencial grande e separou o elétron do núcleo, que é o próton. Depois a gente tem em 1895... Eu não sei falar... Acho que é... Hogging... 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 É o raio X. Percebe? Se eu... Alguém quer fazer o meu filme? Hogging... Hogging... Eu estou pensando em um X na frente. Depois em 1897, o senhor Thomson... Ele descobriu o elétron. Eu fiz a experiência de Luther Thompson na faculdade. É muito legal. A gente acelera os elétrons num tubo. É basicamente um tubo de televisão que eles conseguem ver os elétrons saindo. Eles saem e soltam uma cor meio violeta. Os elétrons no movimento, eles soltam luz. Então, não é que ele tem cor. Ele solta uma cor de acordo com a energia que ele possui. Tudo bem? Mas ele descobriu o elétron. Depois, bem em 1898, um ano depois, Marie Curie. O marido dela é meio esquecido. Ele era mais um auxiliar. Ela que sabia mesmo das coisas. Ela, vamos dizer assim, ela começa a definir radiodispiedade. Rádio, ativa. Ativa. Cuidado. Olha, no meu descansar, lógico. Pensa. Por que será? Aí, o que acontece? A Marie Curie é interessante. Ela é a única ganhadora de um prêmio Nobel de Física e de Química. Exatamente a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Ela é ganhadora de duas coisas. É a única. Aí, olha só que interessante. Aqui estamos em 1998. Logo, em seguida, pouco antes da... Acho que a Primeira Guerra Mundial é em 1914. Aqui, em 1911, a gente tem Rutenfort. O Rutenfort, ele cria um modelo planetário. Do átomo. Esse modelo planetário é a primeira imagem que você tem do átomo. É aquela imagenzinha que você tem os elétrons rodeando o núcleo do átomo. É aquela que a gente tem a primeira ideia. Antes do Rutenfort, o Thomson, ele descreveu um modelo da pudim de passas. O pessoal acreditava que, tipo, você pensa que isso aqui é matéria. O pessoal acreditava, olha, essa matéria, todo esse volume aqui é positivo. Tem carga positivo. E aí, eu pinto umas bolinhas aqui, misturo uns carocinhos nesse volume. Esses carocinhos vão ser negativos e eu vou chamar de elétron. Esse era o modelo antes da descoberta do núcleo. O Rutenfort descobriu o núcleo atômico. Antes de seguir, eu queria que vocês entendessem alguma coisa. Antes de eu descobrir o núcleo atômico, eu precisei descobrir a radioatividade. Por que eu preciso da radioatividade? Esses caras todos eram experimentais. A gente não tinha equipamento para poder chegar até o núcleo. A única coisa que a gente tinha era a informação que o núcleo dizia para a gente. A radioatividade é um fenômeno que vem do núcleo. Que sai do núcleo e chega até o meio exterior. Entende? A partir daí que a gente começou a enxergar o que está por dentro. Outra coisa que eu queria que você percebesse é a seguinte coisa. Ah, eu esqueci aqui. Tem esses caras aqui. 1930. Decker e Goethe. Eles destruíram as partículas alfa. Na verdade, eles conseguiam controlar as partículas alfa. E é que, em 1922, Schalke, Twink, o protiscópio neutro. Você percebe? Século passado, a gente ainda não tinha descoberto o átomo. Já foi para pensar nisso? Como é que era o mundo naquela época? E agora, a coisa mais importante que... Que é o fato histórico mais importante, né? O que aconteceu em 1945? Hã? Bomba atômica. Ou seja, em 1945, o pessoal já acreditava em átomo. Não? Senão não fazia bomba atômica. E por causa de uma invenção, por causa de uma invenção, acabou-se a guerra. Bom, pelo menos é isso que conta, né? Graças à bomba atômica, bomba atômica. Eu não vou botar nomes, porque o projeto da bomba atômica é conhecido como o projeto Manhattan. Existem vários cientistas... Bomba atômica. Existem vários cientistas... É... Toma. Toma. Existem vários cientistas que trabalharam nisso. Só que, em vez de falar nome, eu falo um pouquinho de política. Percebe? Todos esses caras aqui eram ingleses. Depois, você percebe uma disputa com franceses. Percebe? A partir do momento que você entra nas primeiras guerras, começa a aparecer a presença dos Estados Unidos, os primeiros cientistas dos Estados Unidos. A bomba atômica foi criada dos Estados Unidos. Mas por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, tudo bem, mas quem pagava o seu salário? Os Estados Unidos, né? Tipo assim, concordo contigo. Na época, eles não tinham tanta mente pensante para isso. Mas, mas assim, os mesmos materiais que eles expunham vinham dos Estados Unidos. e também você precisava da calmaria que era o continente americano, em comparação com a guerra que estava rolando na Europa. Mas, o tratamento americano tinha dessa época, o cientista muito brilhante foi conhecido pelo Einstein, porque ele não... Pode falar. ...participar da... da investigação do mundo. Não, é. Eu nem ia falar do Einstein, porque o que acontece? Aqui eu estou pegando uma linha de cientistas que está mais preocupado com o átomo. O Einstein, ele vai para outra vertente. Entendeu? Existem vários linhas de pensamento científico nessa época. Eu só queria que vocês percebessem o seguinte, o seu nome é? Felipe. Felipe. Só queria que você percebesse o seguinte, olha como é que o progresso científico foi de ano em ano aumentando e acelerando. Percebe? Como é que as coisas foram rápidas. E dá para entender por que agora a gente está acelerado. É... Só para... Só para o tipo de informação que pouco brasileiro sabe, em 1950, o senhor César Lattes foi um brasileiro que... ele descobriu uma das primeiras partículas eleitadas que é chamada o mesonpio. Mesonpio. Ele não ganhou o clima Nobel, mas as pessoas que trabalhavam por ele ganhavam. A história... Isso é uma grande justiça que houve na história. O César Lattes, ele é o fundador da instituição que eu estudo, que é o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então, assim, foi o primeiro Nobel, foi o cara que chegou mais perto de ganhar o Nobel. Maior que o Phil Krulis, maior que... que vários outros. Maior mesmo que o Machado de Assis, que também não ganhou. O Nobel de Literatura. O que acontece? O que acontece? Em 1964... Em 1964... Esse cara, que é genial, Guelman... eles proporam a ideia dos parques. O que acontece? Nessa época aqui de César Lattes, as pessoas já sabiam que o nêutron e o próton tinham massas muito próximas. E na física, quando você tem algo... Como é que eu vou explicar? Quando você tem algo... Na física de partículas, quando você tem algo com massas muito próximas, a gente fala que ela deve possuir uma simetria. Entende? E aí eles tentavam entender como é que... Será que é possível... Já que eles têm massa próxima, será que é possível... Sei lá... A única coisa que muda do nêutron para o próton é aquela carga dele. O próton é positivo e o nêutron é... é... é nêutron. Né? Será que... Sei lá... Antigamente o pessoal pensava assim... Será que o próton não é um nêutron junto com um elétron? Perdão. Junto com um... É um nêutron junto com uma carga positiva? Será que não dá para eu transformar, fazer uma alquimia entre nêutron e próton? As pessoas pensavam nisso. E aí a verdade é que as pessoas achavam que... que nêutron virava... virava glóton soltando essa partícula até a zampira. Era assim que as coisas foram começando. Essa física de partículas que, tipo, chegou a construir um acelerador de partículas na Suíça que custou trilhões de dólares. Por que as pessoas fazem isso? Há muita gente que questiona isso, né? Mas graças a essa... Mas graças a essas pesquisas, hoje a gente tem internet. O que foi? Tudo bem? Não, né? A internet, ela foi uma menção do Timberley vinda lá do CERN, o maior acelerador de partículas no mundo. E outra invenção muito importante que você observa é o material que é feito as... a... 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 a máquina de lavar. O... o metal que é feito lá, ele não é corrosivo. Entende? Então você pode tacar água, mexer, bater, e vai durar antes. E também não é inventado o ar. Então assim, a gente tem duas grandes invenções, a internet e a máquina de lavar. Né? Porque foi bom pra uma roda. É... A ideia do quark, ela é a seguinte, você não pode mais pensar nessa ideia de ponto. O átomo já deixou de ser um ponto há muito tempo. E o próprio núcleo também deixou de ser um ponto. Ele passa a ser um próprio, basicamente, e sei lá, um neutro. Com a ideia de quark, a gente passa a entender que o ponto, ele é formado por três partículas que nunca se dividem. Essas três partículas são os quarkes. Vou desenhá-la com essa molinha para simbolizar que essas três partículas nunca se dividem. Ninguém nunca... Existe um... um princípio na... existe um dogma na... na física que se chama dogma do confinamento. O que o dogma do confinamento diz? Diz que você nunca vai ver um quark, uma partícula quark, andando por aí, vagando por aí sozinha. Ela sempre vai vir junto com algum outro parceiro quark dela. A aguação está muito longa? Eu já... saí lá da eletricidade que eu chegando no núcleo. Tudo bem? Hoje, a gente sabe da seguinte coisa. O próton... Vou botar aqui. O próton... Ele é formado por dois sabores de quarkes. U, 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 D. E o nêutron... Ele é formado também pelos mesmos sabores, só que ele é D, D, U. O que é U? U é o sabor que a gente chama sabor up. E D é o sabor que a gente chama sabor down. Essa palavra sabor é só uma coisa que a gente da física gosta de falar. Em vez de falar que... Pensa, a gente já está usando o português assim. Existe carga positiva ou carga negativa? Para falar dessas partes, a gente teria que falar carga nuclear. Para não ter que repetir isso toda hora, carga de um, carga de outro, a gente chama de sabor. Na verdade, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o quarto U ele possui carga com um próton. Pensa da seguinte maneira. Como o próton ele é positivo, ele é mais um. Uma coisa que eu faço para lembrar, e isso está caindo no vestibular, uma coisa que eu faço para lembrar é a seguinte coisa. Já que você quer somar mais um, eu tenho que ter sempre dois quartos positivos com um negativo. tudo bem? Para eu poder ter uma carga elevada. Então, o que acontece? O quarto U ele possui carga fracionada dois terços, esse aqui é carga fracionada dois terços, e o down, pela palavra que eu falava down, ele possui menos um terço. Somo isso aqui. dois terços mais dois terços dá quatro terços. Correto? Agora sim.